Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeras e cá estamos nós novamente em mais um vídeo da série GTA 5 Online para armar a puta e a cegada com os estes assim. Hoje aqui na minha companhia tem aqui o Chitolho e o Yoda. Como é que é, velhotes? Hello! Os ex-hocas, o que é que o Ricozão hoje vem experimentar que é algo novo também. Vocês já sabem que eu trouxe com eles aquela cena de roubar carros, né? Vamos fazer mais disso. A ver se eu depois, se vocês reventarem com o botãozinho do like tentamos trazer... três carros para serem entregues. Cada um de nós tem que ser coçado o carro para ver a cegada que vai dar. Bom, hoje vou fazer uma cena diferente que é a Muamba que supostamente é tráfego de droga. Para ir para a Muamba, mais uma vez o GTA obriga-nos aqui a gastar uma carga de dinheiro. Pá, isto aqui aparece-me várias coisas. Sei lá. Isto aparece-me vários... Como é que eu vosei dizer? Vários armazéns, meu. Capacidade para 111 caixas. Isto tem estilo grande, médio e pequeno. Isto são tipo warehouses. São tipo armazéns mesmo. Só queria saber em que zona. Tem uma no aeroporto. Qual seria a zona melhor para eu comprar, estás a ver? Yep. Pá, está aqui uma no meio da cidade. Aqui ao lado de casa, mais ou menos. Não sei. Esta aqui é a descrição. Tendo começado como respeitável negócio local de família, Donald Bross desenvolveu-se como uma empresa, blá, blá, blá. Tem outras lá. Não é bem para as docas onde eu tinha outro, mas é lá para baixo. Parece-me que tem aqui uma zona até fácil de entrar e tudo. Que é em Cypress Flats. Esse tem tudo. Também localização e acesso. Pois. Pois tem a ver com os acessos. Lá está. Aquela lá das docas. Cuidado. Aquela das docas para um gajo da água e aquilo, não é? Pois tem este aqui. O que é que este tem? Borning. Este diz o quê? Não. Eu vou escolher este aqui que se lixe. Também é dos mais caros, não é? 2.400. 2.600. Este aqui. Com vizinhos assim. Este é mesmo no meio da cidade. Mas é bom para a gente poder também fugir deles e para a VCR, não é? Vou escolher lá em baixo que se lixe. Isto também não é suposto ser fácil, não é? Bom, vamos comprar depósito. Vou comprar este que é localizado em Cypress Flats. O tamanho dele é grande e dá para 111 caixas. Vamos confirmar e vamos ver o que é que ela nos diz. Ok. Ok. Não, mas não quer comprar mais warehouse nenhuma. A minha que eu tenho chega. Está bem, amor? Ah, espera aí. Comprar o que é isto? Ah, eu posso comprar o que estiver no mercado. Posso comprar uma caixa de arte e antiguidades. O que é que ela nos diz? O que é que ela nos diz? Só vou pôr aqui o seu, ok? O seu, só o seu. Ah, isto é produto. Eu posso ir. Podemos ir roubar uma caixa de arte e antiguidades por 2 mil dólares. Duas caixas de arte e antiguidades por 8 mil dólares. Ou três caixas por 18 mil dólares. Se calhar começamos devagar, não é? Pois para perceber como é que funciona a missão. Vamos comprar 2 mil dólares, é isso? Você tem certeza que deseja comprar um carregamento pequeno de arte e antiguidades? Ok, confirmado. Ok. Comprar Moamba. Coleta o carregamento de arte. Agora o que nós vamos ter que fazer, malta, é que vamos ter que ir buscar aquele carregamento de arte. Aquilo vai estar disponível, se calhar, para os jogadores todos que estão no lobby. Eles vão nos tentar sacar aquilo. Ou NPCs também, não sei. Vou fazer uma cena. É isso, é isso que eu vou fazer. Vou gerenciar. Ah, não dá para contratar associados. Não é possível adicionar membros à sua organização, enquanto um trabalho está em progresso. Estupidez. Mas é a única forma de o fazer. A volta tínhamos que fazer isso antes. Não, mano, antes não dá a opção. Tu tens que te lançar como chefe. Ah, eu já percebi. Eu tenho que me lançar como chefe, sem adicionar a missão nenhuma. Convidar-te a ti e a ele. Ok, vamos fazer esta e depois logo se vê. Ah, é pá, precisamos ir à cena das armas não. Não, vamos já direitos à cena só para experimentarmos, para ver como é que é. Entretanto, supostamente, gastei 2 mil paus. Agora, vamos ter que ir lá buscar um cargamento. Se é um camião, ou o que é que é, não faço ideia. Deve ser algo da arte que eu fui comprar. E nós vamos ter que proteger aquilo até o levar até ao meu armazém. Acho eu. Ou tenho que ir buscar o armazém, entregar a clientes. Não faço por ti a ideia. Bom, venho até à garagem. Que é para cima de curuma, que é o melhor. Passamos os três. Para ver o que é que dá. A ideia, se calhar... Olha a assistente, dá-me ligar, espera. A carga especial já está lançada. Aparece com um ponto verde. Ah, eu acho que aqui temos que nos despechar, porque isto aparece para todos. Já apareci na rua. Eu também. Não deu para ir. Então vá, então eu vou vos apanhar já. Vão aí para o pé da garagem. Eu acho que este ponto aparece para toda a gente no mapa, meu. O vermelho, acho eu. Será? Quase que puta ideia. A gente já vê. Deixa-me lá sair. Eu apanho-vos aqui. Bora, entra, entra. Entra, que eu vou já me marcar isto no mapa. Ah, já está marcado. Ok, berbearia. Temos que ir até à berbearia. Opa. Metam já aí as best weapons aí bacanas. E vamos puxar o caravão. Coleta o carregamento de arte e antiguidade. Ok, vamos até lá. Vamos ter que ir até norte do mapa. É naquele local onde ou nas lives que eu começo, que faço os assaltos às lojas. Bora, vamos até lá à frente e vamos ver o que é que isto vai dar. Peravelmente cegada vai dar de certeza. Agora a minha pergunta é. Será que vamos ter NPCs? Vamos ter outros players atrás? Peravelmente sim. Porque aquilo deve estar marcado para todos os players, não é? Digo eu. Faço ideia. Coleta, diz apenas. Coleta o carregamento de arte e antiguidades. Vamos até lá para ver o que é que isto está. Pois entretanto, se isto é resultado, vamos lançar uma com mais cenas. Com três carregamentos. Provavelmente vais ter que passar no ponto A, B e C, digo eu. Mas antes disso, vamos convidar. Ok. Puxar o caravão. Vamos até lá. Hã? Um em cada carro. Pois, é isso. Por exemplo, se aparecer para vocês é o ideal. O problema é que depois podemos precisar de backup e às vezes conduzir e disparar não é muito bom. Não, não, não. Dá para fazê-lo, só que se tiver atrás de ti. Um gajo a conduzir e o outro de carro, estás dentro ao lado. E se tivesse um carro como este, ainda te consegues proteger. Sabes, sabes, te abai... Ah, não consigo explicar o x todo. Dá para te abaixar dentro dos carros, quando todos parar para dentro de ti. Aqui no comando é no x. Carregas e tu abaixas, estás a ver? Se olhares para mim, mete lá em primeira pessoa. Já está? Pera, pera, pera. Já estou. Olha lá para o condutor. Vê lá a soma abaixo. Já, já, já. Está vendo? É aqui, Zez. É aqui. Supostamente agora aqui. Vamos buscar um carregamento. Também só aparece para ti. Só aparece porque eu não vos convidei, está a ver? Nem aparece para vocês roubar, nem nada? Não, nada. Olha aqui, Zez. É vinte. Procure na área por trilhas de sangue ou sobreviventes para tentar encontrar a caixa de moamba. Ah, ainda por cima não está à mostra. Mentam armas, Zez. Mentam armas. Vamos ter que seguir estes rastros de sangue, acho eu. Porque supostamente isto está a estar para aqui a moamba. Já temos que ir atrás de ti. Ah, Zez, eles foram assaltados. Já. Procure na área. Estão assassinados. Onde é que será que está, mano? Olha, arraste sangue. Eu estou a seguir o sangue. Ah, é só seguir os corpos, acho eu. Será? Deve ser. Disputido aí, velho. É que estão mais corpos. Ui. Até aqui mais corpos. Procure na área. Deem uma volta. Aqui há a volta, mais ou menos, em círculo grande. Vou ver aqui o barco. Para tentar encontrar a carga. Eles dizem que é para procurar o rosto de sangue. Olha, arraste sangue para aqui. É para ir. É para onde o chitão lhe está a ir. Deve ser para o barco. Arraste sangue aqui. Achas que é para o barco? Não, não. Isso já é fora, Zez. Já é fora? Acho que tem aqui arraste sangue. Está aqui, está aqui, está aqui. É aqui debaixo da ponte. É aqui debaixo da ponte. É aqui debaixo da ponte. Olha aqui. Oxê, está um gajo vivo. Puta-se. Que puta. Ainda me deu um tiro, cabrão. Pronto, agora supostamente. É apanhar isto. E agora é levar isto. Bora. Temos que levar isto até ao depósito. Agora, supostamente, é que se calhar vamos aparecer para outros players, digo eu. Ou para NPCs, não sei. Preparem-se para a cegada. Para NPCs, player para agora, só há um. Ok, entra aí. Bora. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ter que levar isto até ao depósito agora. Bah, assim até parece básico, meu. Se não tem players também há cegada. Eu acho que eles podiam era lutar isto mais com NPCs. Mas seria mais difícil do género. Ah, não. Em 4 segundos está o sinal global. 2, 1, pumba. Já está o sinal para todos os players no servidor. Ah, 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 ah. Ui, 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 NPCs, NPCs. Já, já estão aí, já estão aí. Esparem. Ora, está atrás, já está atrás. Este já se foi, este já se foi. Ah, boa. Não sei se vai aparecer mais isto, não. Já, provavelmente, não é? A tentarem fechar a gente. Ui, está aí uma cena amarela à frente. O que é que será aquilo? Um ponto amarelo. Será que é o local do armazém que eu tenho que ir? Deve ser. Deve ser. A vocês aparece no mapa? Quando é que é para ir? Não, não, não. Não, não, não. Obrigado, obrigado. Seguido. Se vocês querem mais, já sabem, é só arrebentarem com este botãozinho do like. Deem ideias também para a gente fazer. Para já são, é assaltos. O que estamos a fazer são assaltos e não só. E neste caso é transporte de mercadoria. Ou mercadoria falsificada. Ou drogas. Ou sei lá o que é que seja. Não faço para ti ideia. Neste caso é arte. E a ideia, será, tentar chegar... Diz? Não, não, está alugado, está alugado. Pá, agora supostamente vou conhecer pela primeira vez o meu armazém. E será que o meu homem é só chegar com isto ao armazém e está feito? É com os carros? Não, tem que lá chegar com o carro. Ui, bofia. Xete. Espara, espara para a bofia. Já uma tarde, bem. Já foi. Bem, 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 bem. Ui, bofia à esquerda. Bofia à esquerda. Bem. Para dar-me um bocado de pique, não é? Exatamente. Espera, espera, espera. Ui. Opa. Ui, ele copo por cima de nós. Ele copo por cima de nós. Xete. É que carassos. Bora. Sempre a puxar carvão. Aquele corvão há bacana. Uu. A gente até há mesmo. Grata-trite. Sempre a puxar carvão. Aí, azé. Já temos aí, bomgo atrás de nós e tu. Opa. Agora é nesta aqui à esquerda. Ui, este caras mais picado que a gente ou o quê? Porra. O gajo, assarabue. Ou bofia. Direita, bem. Dá-lhe pau. Não temos bofi atrás de nós, entretanto, hein? Tens, tens, tens. Quer dizer, não temos... Claro. Estás bem. Estou longe. Estou longe. Fiquem na bolina, zé. Agora vou ter que virar à esquerda ali, acho eu. Ah, era lindo, zé. Era lindo. Era lindo, já. Se não venha este carro, é nem mesmo ganho de driftzão. Não, não. Está aqui. Vamos apanhá-los à frente, já. Já, já. Estão à nossa espera. Já devem saber que o armazém é aqui. Ui, passámos pelo armazém, caralho. Se o armazém desapareceu. O que é que tenho? Ah, despiste a polícia. Vamos ter que nos ver ali, verdade. da polícia. Então, agora, se calhar, é melhor não dispararem durante um bocadinho. Exatamente, já. E eu vou só tentar me afastar dele. Temos uma estrela, acho que é fácil. Engraçado, não podemos... Ah, pois, quer para a polícia não saber onde é que é o nosso armazém, é lógico. Polícia à frente. Polícia atrás. Polícia atrás. Tenho que arranjar aqui um conchete de forma de despistar a polícia. Entre estermos. Quer dizer, eu acho que consegui já direito ao armazém. Acho que consigo. Não conseguimos entrar. É porque estava a polícia à porta, acho eu. Será? Oh, chato. Mas, entretanto, está aqui um polícia de frente. Vamos tentar virar aqui para a rua do lado. Já está aqui. São outros tipos. Minha ideia, olha. Já não dá para ir para o armazém, não é? Até entre os comboios. Não dá. Eles estão aqui a circundar. Eles estão mesmo aqui na área do... Estão aqui mesmo na área do coisas. Eles estão mesmo na área aqui do armazém. E não sei onde é que é o armazém, mas ela é para aqui. Acho que é aqui à esquerda, acho eu. Não percebi bem ainda onde é que é. Bom, eu vou ter que me afastar aqui da zona dos armazém. Até que me afastar da zona dos armazém é a melhor coisa a fazer, senão estamos a ir até lá. Sempre em frente. Sempre em frente. Sempre em frente. Ui, polícia, cheiro. Sempre em frente. Sempre em frente. Não dá, não dá. Vais, vá, com a cabeça. Não, vira aí, vira aí. Vire, vai. Ui, já temos ele cá por cima de nós. Cheiro. Bora. Pode ser que vá aqui a gente safa. O que é que aparece polícia de frente? É que numa estrela... Macaca de um gajo se livrar, não é isso? Estúpido. Normalmente uma estrela é fácil. Polícia ali, eu tenho que virar aqui. Nós temos três, se calhar vou sair aqui. Ah, tu tens três? Não, não, deixa, deixa, deixa. Eu desisto. Pega-me o carro. Ah, tem três. Vamos o carro por cada lado. Bora. Bora. Deve, deve, deve estar quase. Portanto não há polícia nenhuma aqui à frente. Para frente, para frente, está se bem, está se bem. F***. Idiota. Xixi, senhora. Não dá para um gajo estacionar ali. Ui, vem a polícia, vem a polícia. Xixi, 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 xixi. Não dá, mano. Ui, cá para trás, dá. Aqui atrás. Espera aí, moco. Já está, bora. Stop, stop. Está feito. Não disparem agora. Ui, isto é fechado. Não dá para destruir? Espera. Não. Há cenas que estão... Acho que não. Não experimentei. Mas como também está aí a polícia a passar, temos que tentar passar despercebidos. Pois, a malta a mim aqui no meu ouvido devia me estar a ver com uma estrela, mas eu achei estranho. Tanto a polícia, helicópteros... Estava a ter estrelas para ele. É estranho, sabes porquê? O gajo mudou no GTA do género. Tu não tens estrela nenhuma. Se entrares num carro que o piloto tem três estrelas, tu ficas automaticamente com as seis estrelas. Como é que eu tenho uma estrela e vocês os dois tinham três cada um? Um bocado parado. Porque não estávamos a disparar. Não, não. Mas basta estar no mesmo vínculo que vocês, acabou. Só se eles mudaram isso. Só se eles mudaram. O género, cada um tem o seu nível de procurado. Estando os três no mesmo carro ou não? Não sei, não faço puta ideia. Entretanto, ainda não sabes onde é que é a coisa. É aqui, é aqui de frente. É aqui. Ali mais à frente. É mesmo aqui nos armazéres. Tem ruas largas, é bom. Passa a cegada. Se houver players, dá para um gajo refundir ali. Tentar fazer um tiroteio, um cover. Há de ser para aqui. É aqui. Está feita. Moamba entregue. Carregamento de Moamba entregue. Bom, o que eu vou fazer agora, amiguinhos? É, tenta perceber como é que é o armazém que ainda não o vi. Wow! What the hell? A Moamba que você comprar e devolver em segurança a um depósito estar armazenada. Ah, eu tenho a impressão que agora vai aparecer compradores para a Moamba. Vai aparecer compradores para a Moamba. O estoque total da Moamba de um depósito, ok. O laptop está conectado, papapá, papapá, ok. E isto basicamente é o que é que difere os armazéns. É a localização e o número de estoques podes lá dentro. Que agora podemos só ir roubar, 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 roubar e por aqui dentro, estás a ver? E depois, mais tarde, ir a entregar. Acesse a esta bancada para melhorar a Moamba. Deixa eu ver o que é que ela diz. Ah, enquanto melhor for o estoque. Ok, enquanto melhor for o estoque, mais lucro a gente tira. Ok, verifique o seu celular sobre talho dos veículos requisitados. Isto é um armazém normalíssimo. Os armazéns não têm nada especial. Tem aqui umas cenas. Ela disse-me que tenho aqui uma bancada aqui para fazer não sei o quê. Deixa-me ver o que é que esta bancada faz. Eu acho que nesta bancada eu tenho acesso. Caminhão de entrega, melhorias de veículos de entrega. Caminhão de entrega, aviões de entrega ou barco de entrega. Ah, tenho que comprar cenas? Temos que comprar aviões e tudo. Ah, melhorar a blindagem. E os pneus à prova de bala, ok. No caminhão de entrega vamos melhorar a blindagem. E os pneus à prova de bala também. Nos aviões vou pôr a blindagem e melhoria do jammer. O que é que é o jammer? Do Cubo 800 e do Titan Palmeiras. Ah, vamos ter emissões de avião também. Ok, eu vou comprar isto tudo, se lixo. E de barco. Ok, está a comprar. Fiz as seis melhorias que era possível. Derreti aqui mais um molho dos zeros. Bom, deixa-me lá ver, entretanto, como é que está a mulamba. Ah, antes disso, o que é que eu vou fazer? Deixa-me ver. Contratar associados antes de fazer isto. Procurando por trabalhos. Amigos. Vê lá se vocês receberam, Zé. Ah, não. Oh, do comando. Devia ter mandado era para o comando só. Aceitem isso. Já está. Já, boa. E agora, supostamente, o trabalho que eu vou agora... Veja lá se conseguem entrar cá dentro. Agora, com a cena aceita, será? Já, já, já. Ah, é? Entraram? Uhum. Como é que vocês estão? Eu estou indo, boss. Assim vocês já podem entrar num outro armazém também, estão-vou-vendo? Onde está o jefe? Está aqui. Olha o que eu encontrei ali na rua. Ah, é isto que roubámos? Ah, é isto que roubámos? Uns quadros. Bom, agora vamos fazer a entrega. De que forma é que a entrega é feita? Eu não sei, mas vamos já perceber isso. Deixa-me ver. Venho aqui ao laptop. Temos que arranjar aí os... Supostamente agora, vocês vão ganhar dinheiro também os dois com isto. Ok, o que é que diz aqui? Nome do usuário rico fazeres, avaliação do vendedor 0%, organização Penguin Tower. Acumular o Moamba irá atrair clientes abastados que estão dispostos a pagar. Ah, o que a gente pode fazer é, no futuro, fazer um vídeo só acumular, estás a ver? Só ir buscar. Já temos que encher aqui o armazém. Já vamos tentar vender. Aparece aqui, Intermediate Mass Finance Limited. É os gajos que querem comprar por 10 mil. Eu paguei 2 mil, vamos comprar por 10 mil. Tem certeza que seja vender as tuas Moambas deste depósito confirmar. Ok, deixamos ver o que é que vai acontecer. Estamos a sair cá para fora? Estamos, estamos, estamos a sair cá para fora. Ah! Ah! Ah, mas agora o Moamba é num barco? Mas eu não vou buscar nenhuma, eu vou comprar. Vou comprar por 10 mil. Não, temos que ajudar a drop-off. A especial cargo de drop-off. Uma Moamba foi transferida para o veículo de entrega. Entrega os bens. Num local de entrega para receber o pagamento. Ah, vamos ter que ir ao barco. Para entregar aos gajos. Ok. Ah, estas missões são muito fixe fazer com malta. A ver se eu chamo mais alguém para sermos 4. E depois é a cena bacana. É que lucram todos, estás a ver? Eu já convidei os que estiverem conosco da outra vez. Ok, agora. Praticamente para a cru. Ok. Vamos arrancar. Puxar o carvão. E temos que ir aqui a uma doca qualquer. Eu nunca vim para aqui. Vou-te dizer, o mapa é tão grande que há situis que eu nunca pisei. Eu para aqui nunca vim. Olha, já ganhamos rank, não é creio? É, é, é. Ganhamos rank? Nível 2. Ok. Mais de 200 pontos. Pá, fiquem atentos. Pode haver cegada a qualquer momento. No GTA já estamos habituados. Temos que ir ali até àquele barco, é isso? E este tem que deixar o carro dentro do barco. Ai, é a sério que vamos conduzir este barco? Eu nem sabia que havia que barcos estejam para conduzir. Eu nem sabia que havia barcos estejam no GTA, Zé. Eu também não, nunca conduzi nenhum. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tito-lhe, eu vou para a proa, tu vais para trás? Vamos fazer Titanic, mano. Ai, é brutal, mano, que puta de missão, Zé. Olha o tamanho do barco, Zé. Eu vou para a proa que é para... Vamos lá só tentar perceber em que parte é que é isto. Vamos ter que sair aqui da doca. Ah, vamos ter que sair da doca. Eu sou o rei do mundo. Onde é que vocês estão? Tem armas não? Não, não, não. Estão a fazer Titanic com os dois. Eu vou fazer conchinha aí à frente. Ai, que puta de barco. Agora, supostamente, se houvesse players, vinham a atacar a gente, achou, não era? Acho que seria. Ai, a boé da loucos, estas missões, meu. Ah, podiam era meter mais NPCs, mano. Os gaios, não era? Acho que era mais giro, se calhar. Em vez de libertar isto... Tito-lhe, cuidado. O quê? Já... Já está com os outros players. Ah, NPCs, NPCs, NPCs. Estou cheio de moto, estou de moto. Para trás, para trás, opa. Ai, é brutal, Zé. É bem bacana, eu vou dizer que não via a NPCs. Ih, 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 ih! Minha mamãe quer dizer? Ih, os gaios são risos, sério. Vê lá, não te aproximas muito mal. Estás ao estilo de caçadeiro? Vem para o vilho, eu te tolho. Ah, eu sou pobre do meu. Não, podes mudar, deves ter mais armas. Não tem, que está tudo sem barras. Ah, é brutal, assim curte estas missões, assim curte. Olha, pensava que agora, tipo, entrávamos no barco e não se passava nada. Olha, mais à frente, à frente, à frente! Vou tentar passar-los a ferro, será que dá? eu já vou começar a ir para armamento mais pesado e é mesmo bacanas estas missões uma aia que a puta o Yoda aliás que anda maluco assim que está bem não ganhamos dinheiro para os RPGs mas acho que o dinheiro que a gente vai fazer nesta entrega não ganha para os RPGs aia boa da louco eu nem sabia que dava para conduzir barcos destes mas no GTA deve ser só na missão isto vai aparecer mais malta oh my god Zés querem mais disto rebentem eu trago mais um quarto que isto dá só para quatro as missões oi se tu olha estás a ficar enjoado ou o que? aia boa da louco esta lá em primeira pessoa para ver como é que é aia mesmo bacanas sou o Capitão das Seas olha para isto eu sou o Capitão oh meu cheeeep oh Capitão vamos ao caranguejo estou querendo ser e estes gais estes gais vamos ter que entregar isto e estes gais depois tem outra vamos chegar no meio do oceano já repararam nisso apá vamos a nave olha-me um barco é para lá que temos que ir agora agora esquece bata bata ao comprador esquece oh my god mesmo bacanas estou sendo assim as missões são mesmo top meu pronto amiguinhos vocês querem correr que são rebentos aí com uma nova missão com estes malucos mas desta vez aumentar os lucros que é aquele nível 3 mesmo assim na BDS e vocês lembrem-se que cada missão é diferente da anterior a minha pergunta é tipo os outros players devem vir de barco atrás de nós neste caso se houvesse players para limpar o seu agente não houvesse players então o que é isto? este é um ricaço qualquer que faz vela e agora a gente vai lhe entregar aqui a situação oh my god olha o barco olha o barco olha olha afundou o barco afundou? afundou? ah a gente veio não ocupar aqui estava a ver que tinha que voltar eu estava a ver que tinha que voltar eu estava a ver o barco afundar vocês ganharam alguma cena Zés? 6 mil 6 mil quanto? 6 mil 6 mil e tu também? sim sim bacano Zés bacano deixa-me lá ligar para o meu mecânico e chamar o carrinho deposit aqui está o meu mecânico Merryweather mecânico ai Zés brutal mano viste a ser o barcão o que era? hum hum muito bom mano você ganhou um bônus em rente olha diz que não pode o gajo diz que não pode ah 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 o mecânico é parvo então o que é dizer? então mas não pode trazer-me um carro? porque é que será Zés? porque será que estamos numa ilha ou quê? boa pergunta ah candalata mas o gajo está contratado eu é que pago o gajo diz que não pode eu não posso escrever essa migas estão a mandar uma de certeza né? deixa lá ver deixa lá ver ah já pode deixa lá vir aqui deixa lá vir o kuruma bom vocês zocas vou mandar vir o kuruma a gente nice nice bom amiguinhos já sabem olha o martin também também me está a ligar Zezocas vocês querem mais cegadas destas rebentem com esse deduzinho do like digam-me eu vou fazer o seguinte vou provavelmente só carregar o armazém de mercadoria e depois tentar vender essa mercadoria fazemos vídeo a carregar e a vender mas fiquem descansados que eu vou também fazer um dos assaltos do carro que também são bacanas e varia um bué bom Zezocas digam aí um chau a eles oh xitolho até a próxima amiguinhos espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar um like ser maravilhoso e vemo-nos por aí no canal com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado